Oi gente! Hoje eu tô aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês. Essa vez vai ser um Maquia e Fala, e eu falei muito, viu? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, me seguir em todas as minhas redes sociais, por favor. Vou deixar o link aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos, porque me ajuda muito, entendeu? É isso gente, bora pro vídeo. Assistam até o final, hein? Beijo! Gente, eu já almocei, agora eu subi para lavar meu rosto, pra que eu possa começar a Maquia e Fala, né? E tá ventando muito em minha porta, ela não para quieta quando tá ventando. Tá chovendo aqui em São Paulo, entendeu? Mas eu vou gravar aqui pra vocês, eu lavando meu rosto, antes de começar a maquiagem, tá? Vou gravar todo o procedimento certinho, beleza? Então bora. Sabonete facial de limpeza da Ruby Rose. Ok. Ele é de espuma, vou mostrar pra vocês. Tem que agitar antes de usar. Ó. Sempre, tenta sempre massagear seu rosto assim, ó. Movimento circular, assim pra cima, não assim pra baixo, sabe? Tem que sempre ir pra cima. Agora eu vou tirar esse sabão do rosto. Pronto. Voltei, gente. Agora eu vou limpar meu rosto com água micelar. Essa água é muito boa, ela deixa meu rosto muito leve, muito lindo, muito limpo. Gente, vocês viram o estado das minhas unhas, né? Porque assim, eu tinha as unhas grandes, porém, cortei pra começar a fazer os meus treinamentos de unha de gel, porque pra quem não sabe eu faço unha de gel, fibra de vidro, enfim. E aí, desde então, eu só quero fazer alongamento nas minhas unhas. E toda hora eu quero mudar. Eu cortei esse e removi só de uma mão. Remoção sem lixa elétrica. Quem faz as unhas comigo sabe que eu mal uso a lixa elétrica quando eu estou fazendo o alongamento. Mas, mano, pra fazer a remoção não tem jeito. Você precisa usar a lixa elétrica, porque senão demora muito e também acaba sendo desgastante. Como eu estou sem, minhas linhas estão assim. Depois eu vou tentar terminar a remoção. Gente, começando esse maqui e fala... Vocês não vão responder, mas como vocês estão... Vocês, eu não sou muito de fazer maquiagem, mas eu vou tentar fazer uma maquiagem diferente que eu nunca fiz. Consigo gravar com esse urso, meu, eu sou tímida até do urso. Vou tirar esse urso daqui. Tá me encarando hoje. Tá mal encarado. Gente, olha, eu sei que eu passo geralmente muito tempo sem prestar vídeo no YouTube. Mas é que esses dias andam corridos. Porque eu trabalho de manhã e à tarde às vezes tem atendimento da Seven Star Studio. No fim de ano eu tenho bastante agendamento até. Então acaba sendo muito corrido pra eu parar pra poder gravar um vídeo. Mas hoje eu consegui um tempo, graças a Deus, pra que eu possa gravar pra vocês, né? E é uma correria, né? Final de ano, é final de semestre na escola. Eu tô perdidinha com as lições da escola. Quem não tá perdida nas lições da escola com essa quarentena? Porque anda muito difícil conciliar tudo. Mas se esforçando a gente consegue, né? Eu usei esse BT Glow. Não, BT Detox. Olha só. Eu sempre mostro ele pra vocês, né? Já mostrei no meu vídeo anterior. E também usei o Magic Fix, como sempre. Ok? Eu não uso base primeiro e depois passo corretivo, como a maioria das pessoas. Primeiro eu uso o corretivo. Vou usar esse corretivo aqui da Dylos. Olha. Me parece um batom. Eu tenho evitado usar muita maquiagem, porque eu não sei vocês, mas... Quando eu uso maquiagem muito frequentemente, meu rosto acaba criando muitas espinhas. Talvez seja algo da minha pele mesmo. Mas... Comenta aí embaixo se vocês também são assim. Vou usar esse pincel. De Kabuki. Kabuki, Kabuki. Tá parando a chuva. Hum... Então, gente. Voltando ao assunto. Eu não gosto de ficar com o rosto cheio de espinha. Porque, assim... Quando elas saem, por conta do tom da minha pele, ficar... Preto ou roxo. Onde a espinha tava. E meu rosto fica muito manchado. Graças aos produtinhos que eu uso. Meu rosto hoje em dia não tá com tanta mancha. Tem uma mancha ou outra. Olha só. Ai, falando nisso, aqui tem espinha. Aqui ainda tem umas manchinhas. Porque teve uma época que eu tava assim, com essa parte do rosto lotada de espinha, gente. Todo mundo acha que tem uma fase assim, né? De ficar com o rosto cheio de espinha. Assim, pessoal. Eu recomendo vocês a procurarem produtos de fragmentos vegetais pra cuidar da pele de vocês. Entendeu? Porque pra mim funciona muito produtinhos naturais. Máscaras naturais. Máscaras naturais. Argila. Todo tipo de argila. E sempre tá limpando a sua pele. Porque... É o que me ajuda muito também. Sempre limpar. Não dormir de maquiagem. Não durma de maquiagem nunca. Não durma, gente. Sério. Você pode estar muito cansada, mas... Deslava o rosto. Joga um sabão lá. Não sabão não, né? Porque não vai tirar. Joga um removedor rapidão, entendeu? E tira. Me de maquiagem, tipo, zoa muito a pele de vocês. Cria muita espinha. E não queremos isso, né? Quem quiser mais dicas dos produtinhos que eu uso de skincare. Se vocês quiserem também um vídeo completo de skincare. Deixa aqui embaixo pra vocês que eu trago. Tá? Pra que vocês possam ver os produtos que eu uso. Tô com o meu corretivo todo espalhado agora. Vou aplicar a base. A base que eu vou usar hoje. É essa aqui, ó. Pausa para feminices. Da Bruna Tavares. Vou aplicar aqui no meu... Dorso. Não sei se é dorso. Eu ainda fico tímida gravando vídeo pro YouTube. Pra gravar vídeo pro Instagram eu já me sinto mais desinibida, entendeu? Eu não sei como funciona a pele de vocês. Mas aqui, ó. Nessa região... Nesse 3 aqui, ó. Meu rosto é mais escuro. E nesses pontos aqui, assim... Ele é mais claro. O que vocês acharam? Agora eu vou aplicar esse Bright Touch. Vou pegar aqui, ó. De leves, gente. Eu não gosto de muita maquiagem no meu rosto. Eu acho que fica muito carregado. Então eu tento sempre passar camadas mais leve de tudo possível. E aí eu vou soprar. Esse aqui eu aplico só nessa região abaixo dos olhos. Nessa aqui. E essa aqui. Vou passar esse pó da Ruby Rose. A cor dele é... PF17. Faço o mesmo procedimento. Dou duas batidinhas. Batidinhas. Sopro. Começo por aqui. E vou levando para todo o meu rosto. Eu não costumo fazer contorno assim. Eu só pego um pouquinho mais. E passo aqui, ó. Nas mançãs. E em cima do nariz. Vou aproveitar que eu já estou fazendo isso. E irei pegar meu blush. Que vai ser esse aqui da Vult. Meu Deus, mas as minhas estão maravilhosas. Eu vou tentar fazer um alongamento novo ainda hoje. Gente, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer no olho. É de colorida, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu nunca fiz. Então, eu acho que eu vou tentar fazer uma maquiagem bem abusada, colorida. Eu não tenho muito pincel. Então, eu vou ter que dar uma improvisada aqui. Ok. Ok, ok. Bora lá. Começar essa maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem verde. Hoje eu estou ousada na maquiagem. Vamos ver se dá certo. Se eu ficar parecendo uma palhaça, tudo bem. Vocês irão acompanhar aí. Primeiro, eu vou pegar esse. Que é de esfumar. E vou pegar essa sombra aqui, ó. Marronzinha. Porque eu aconselho a vocês que querem começar uma maquiagem, sempre começarem pelo marrom. Porque o marrom é sempre uma boa base. Não importa qual tipo de maquiagem você quer fazer. Vou esfumar aqui. Vai ficar um pouquinho marcado. Porque meu pincel está molhado. Porque eu acabei de limpar na água micelar. Então, eu vou dando uma esfumada com o dedo também para ajudar. Eu não vou exagerar muito no marrom. Até porque eu vou fazer uma maquiagem... Vou tentar fazer uma maquiagem colorida. Com verde. Abusadamente. E vou passar esse tom de verde aqui. Bom, gente. Eu vou passar ele até aqui. Mais ou menos até... Onde está essa bolinha aqui. Dos meus olhos. E daqui eu vou pegar um verde mais escuro. Que no caso vai ser esse aqui. Vocês podem escutar a conversa dos meus pais no fundo? Se puderem, desculpem. Porque eles sempre conversam falando alto. Minha família fala muito alto. Gente, a família de vocês também é assim? Nossa, porque minha família parece uma feira. Quando está todo mundo aqui. Vou pegar um pouquinho mais do verde. Claro. E vou aplicar aqui nesse centro. Para poder esfumar com o outro. Gente, agora eu vou fazer o mesmo procedimento nesse olho. Tá bom? E aí eu já volto para falar com vocês. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Meu Deus. Tenho os olhos, gente. De aplicar o verde, no caso. Então agora eu vou botar com esse pincel. Para dar uma esfumada em tudo. E também vou pegar um pouquinho mais de marrom. Só que agora eu vou pegar um marrom diferente. Eu vou pegar esse marrom mais claro, tá? Para dar uma esfumada em tudo. Gente, já está no fim do ano, né? Me conta aqui o que vocês fizeram nesse fim de ano. Eu sei que esse ano foi muito difícil para muitas pessoas. Por conta das perdas e tudo mais. Muitas pessoas acabaram passando muita dificuldade por conta desse acontecimento. Muitas pessoas perderam o emprego. Nesses momentos difíceis as pessoas sempre precisam de uma ajudinha a mais. E se a gente não pode ajudar com coisas materiais, talvez a gente pode ajudar fazendo uma prece, oração, enfim. Então, que a gente faça isso, né? Desejo sempre o bem das pessoas. Porque às vezes a gente pode estar bem, mas algumas pessoas podem não estar, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também. Esse ano, para mim, acabou que valeu a pena. No começo do ano eu passei por muitos problemas psicológicos. Tive muito problema com ansiedade. Porque, na verdade, eu sempre tive ansiedade. Só que juntou todos os acontecimentos desse ano. E aí, assim, eu estava surtando. Não conseguia dormir. Meu rendimento na escola, no trabalho, estava horrível. Mas procurei ajuda. E, assim, tentei me apoiar em Deus. Porque muitas vezes a gente tenta conversar com as pessoas, mas as pessoas não compreendem. Entendeu? As pessoas, às vezes, mesmo que eles tentem, às vezes, eles não vão saber o que você está sentindo de verdade, sabe? Então, muitas vezes o conselho das pessoas, por mais que eles se esforcem, acaba não sendo o suficiente. Então a gente tem que sempre pensar na gente e lutar por nós, entendeu? E buscar uma ajuda maior. Busquem ajuda de profissionais. Se vocês se sentirem à vontade, conversem com seus pais. Ou com alguma amiga próxima. Tentem se reerguer, tá? Porque, assim, a gente tem que olhar pra frente, querendo ou não. A gente não pode ficar olhando pros acontecimentos passados. A gente não pode ficar remoendo coisas ruins dentro da gente. Porque senão a gente só vai piorar, né? Óbvio que a gente tem que se dar um momento de parar, pensar e chorar. Se tiver que chorar, obviamente. Porque a gente também não é de ferro. Somos seres humanos. Buscar ajuda de algo maior. Foi, assim, a chave pra mim. Sempre me senti muito próxima de Deus. Então, foi o que me ajudou muito. Busquei se ajudar, entendeu? É isso, gente. Lutem por vocês mesmos. Senão ninguém vai mais lutar. Vou continuar essa maquiagem, porque eu falo muito. Tenho que parar de falar tanto, né? Não consigo, mas tudo bem. Não preenche minha sobrancelha. Não tem jeito, eu não gosto. Eu só penteio ela, geralmente. Ah, gente, já sei o que eu vou fazer. Segue. Segue a dica. Segue a dica. Vou pegar meu Curvex. Independentemente de passar rímel ou não, eu passo Curvex. Porque eu gosto dos meus cílios bem curvadinho. E eles são grandes, porém, são pra frente. E descendo, assim, também. E eu não gosto assim. Então, eu sempre tento curvar eles. Vocês, o meu é esse da Ruby Rose. Curl e volume. Gente, voltando aqui no assunto que eu tava falando pra vocês. Eu sou de adiar de pessoas que nos façam bem. Porque isso também é muito importante. Pessoas que têm a áurea ruim, acabam nos deixando muito mal. Pessoas que nos colocam pra baixo, acabam nos deixando muito mal. Então, é bom a gente sempre se afastar dessas pessoas. Não importa quem seja, sabe? Assim, gente. Se rodem de pessoas que se importam com você. Que buscam te ajudar. Certo? E agora que eu já passei o contorno. O que eu sempre faço é com esse batom Dual Matte. Ele é da Ruby Rose. Olha só. Ele é dois em um. Essa parte é líquida. Essa parte é bastante. Agora eu vou passar esse gloss da Max Love. Pra fechar meus... Vou pegar essa paletinha de iluminadores. É... Highlight... Sunset Highlight. Da Ruby Rose. E vou aplicar com o meu dedo mesmo. Eu vou pegar o Gold Glaser. Ou Glaser, sei lá. Ou Glaser. E vou aplicar... E vou aplicar... Ó... Isso! So cute! Agora, gente. É o truquinho que eu falei pra vocês. Anota, hein? Esses rímels que estão um pouco secos e dá uma limpada no pincel por precaução. E aí você que não gosta de preencher sua sobrancelha como eu. Você vai e penteia sua sobrancelha para cima com o pincelzinho do rímel. Porque aí ela vai ficar paradinha. Coisa linda! E aí? Acabou a maquiagem? Acho que sim, né? Agora eu vou me trocar pra poder continuar falando com vocês. Esperem aí. Oi, gente! Apareci aqui completamente arrumada agora pra vocês. O que vocês acharam, gente, da maquiagem? Eu nunca tinha usado verde, mas eu achei que combinou muito comigo. Eu amei. De verdade. Gente, eu já vou finalizar o vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixem seus comentários pra mim, que é muito importante. Por gentileza, compartilhe com seus amigos. Por favor, compartilhe com seus amigos pra me ajudar, entendeu? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações, me acompanhe nas redes sociais. Eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição. Por favor, deixem sugestões de vídeos. Desculpem qualquer coisa, se eu falei qualquer coisa que não gostaram. E é isso. Tchau!